Vamos, então, abençoar o nosso lugar aqui, né? E vamos cantar uma música que todo mundo já conhece, né? Receber a benção, vamos receber a benção para abençoar esse trabalho que a gente vai fazer aqui, né? Então vamos lá. Vamos fazer a primeira, então. Receber a benção, receber a benção, ô senhora do Zai, ô senhora de Maria. Receber a benção, receber a benção, ô senhora do Zai, ô senhora do Zai. Ave Maria, ô senhora do Zai, ô senhora do Zai. Ô senhora do Zai, ô senhora do Zai, ô senhora do Zai, ô senhora do Zai. Oh, Senhor, Ave Maria Amém, Capitão Amém, Capitão São benedito em nossa guia São benedito em nossa guia, oh meu Que semeu a bênção Que semeu a bênção Oh, Senhor, a todos nós Oh, Senhor, Ave Maria Mas, por exemplo, um grupo de congado Eles chamam terno de congado Todos os grupos É, todos Aqui em Machado a gente fala terno de congo Pode falar aí, Lúcio A gente fala terno de congo Mas tem várias outras regiões pelo país afora Uns falam guarda Ah, porque não tem diferença É só o nome mesmo Só muda o nome Outros falam guarda Outros falam imandade Uns falam grupo Falam grupo Outros falam marinheiros Ah, tá Então é só muda o nome Mas a realidade é um grupo de congado A gente fala terno de congo Porque é costume dos antigos Se eu estiver errado, vocês me corriam Antigamente Quando a turma, os mais antigos Falavam, vamos comprar um pareio de roupa Eles falavam, vamos comprar um terno O terno significava o que? O terno é a roupa completa Era a calça Colete, camisa Chapéu E o padrão Então a gente fala terno Porque é um grupo completo Ah, sim Olha, que interessante E hoje, por exemplo O que você está vestindo É uma farda Eu estou vestindo A farda Que a gente fala farda também Se eu estiver errado, vocês me corrigem A gente fala farda porque nós consideramos Nós, principalmente aqui em Machado Nós, congadias Nós somos todos soldados que são deredidos Então por isso que a gente fala farda Fardamento E eu estou vendo aqui a faixa aqui Do rei congo Que sozou, né? E no terno Aí ele tem Quais são ali os componentes? Tem o rei Todo terno tem o seu rei congo Não, não O rei congo é um só O rei congo é um só Um só E ele tem E ele tem ascendência Sobre todas as outras congas Todas Ah, sim Ele é o rei congo De 19 terno Na cidade de Machado Ah, ele está nos grupos Nos ternos Onde os soldados gostam de uma bolsa Exatamente Aí por isso que tem Capitão 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 Toma na frente Numa guia O capitão Contra-mestre Que toma conta Da outra guia E depois Vem os componentes Da cantoria Que forma A guia do contramestre Que normalmente canta Ou a guia do capitão Que normalmente canta E assim vai Aí tem Os cacheiros Que fica no centro Tem os Os tarocistas Que dá ritmo Hoje em dia A gente usa muito tarot Mas que dá ritmo Para o congado Mas antigamente Não tinha tarot Era só As duas guias Capitão e contramestre No meio Um piloteiro Que era o que Comandava a bateria Que dá ritmo Para a bateria Que mantém o ritmo E dá a sequência Ele que comandava Ali Exatamente Então esse é o grupo De congado E o congado Que tem as bandeireiras Que tem as mulheres Vai as bandeiras Na frente Tem a bandeira A rainha da bandeira E tem as meninas Que ficam na fita Que são as bandeireiras Então é Cada grupo Tem a sua particularidade E quando Aí por exemplo Vai ter a festa de Congo A festa do Rosário Que é O santo é São Benedito Isso Aí Quando vai ter Aí tem um cortejo O rei com Ele vai Quando faz esse cortejo Ele vai na frente Tem algum ritual Aí já tem Quando é a parte Da rua Vai participar A congada Já tem o rei perpétuo Ah Rei perpétuo Que tem o reinaldo O dia do reinaldo É o rei perpétuo Que é na segunda E o rei com Organiza Organiza a parte Da congada Ah tá Aí o rei perpétuo Já sai Junto com as imagens Do senhor do Rosário As bandeiras As bandeirinhas Vai tudo junto Aqui em Machado Existia Uma Uma loja Chamava Casa Alegria Isso Antigamente O capitão Do Congo Ele ia lá Na Casa Alegria Escolhia o pano Pra fazer A calça E a camisa O fardamento E avisava No primeiro ensaio Ele avisava Os congadeiros Ó Já tá escolhido O pano E a farda E já deixei A modelo Da farda Lá na costureira É tal O congadeiro Ia lá Ele comprava O pano Comprava O calçado Levava Na costureira Mandava Fazer E pagava A costureira O congadeiro O capitão Só E ai Daquele Chegasse lá Com a farda Diferente Essa tradição Existe no Brasil Inteiro O rei congo Se você procurar Em todo lugar Vai ter Existe regiões Que existe Um rei e uma rainha Pra cada congado E existe O rei congo Que é O rei superior Então A entidade maior Do congado É a rainha conga É a rainha conga Ela que nomeia O rei congo Ela que nomeia Ela que nomeia O rei congo O rei perpétuo E a rainha perpétua Também faz parte Do congado Só que o rei perpétuo E a rainha perpétua A maior autoridade deles É no dia do reino Fora do reinado Subida de masco Descida do masco Procissão É o rei congo Que comanda tudo Junto com a rainha conga Quando ela tem condição Porque a nossa rainha conga Recentemente faleceu Pelo peso da idade Foi nomeada Uma outra rainha conga E ela acompanha também Junto com o rei conga É obrigação dela Acompanhar Toda a organização E o fluxo Dos nossos Dos nossos Vamos dizer assim Das nossas tradições Manter a nossa tradição Que é a subida do masco Descida do masco Procissão E reinado Desde o início Vai começar Tipo assim Amanhã inicia a festa Quais que são os rituais Que são assim Vamos dizer Rituais bem Que tem que ter mesmo O que significa isso A primeira coisa É o programa daquela festa Aí você tem o programa na mão Aí você vai ter os dias certos Para você realizar aquilo Que você vai fazer Por exemplo A levantação do masco Aí você olha lá no mês Dois meses antes da festa Já sai o programa Aí está o dia Aí os capitão Já começam a andar nas casas Telefonar Tem muitos Comparação Comparação Para a levantação do masco Porque esse é o início da festa Porque se não levantar o masco Não tem festa O que significa Que vai abrir Então o festejo todo É levantar o masco É Eu vou te falar Assim O João pode falar também Mas eu vou te falar Dentro do início Para a gente aqui A nossa festa São doze dias Doze dias A nossa festa São doze dias Então de quinta Para a sexta De quinta para a sexta Nós fazemos a alvorada Tem a alvorada O que que é a alvorada? Hoje em dia Não é tão forte Como era antigamente Convidar a população Para ir para a praça Mas Antigamente Na época Principalmente na época Do meu avô Que eu lembro Os festeiros Davam um café da manhã Com um bolo Uma mesa farta De quitando as mineiras Tradicionais Até podemos dizer Que tantas mineiras Com influência africana Bolo de fubá Milho verde Aquelas coisas Faziam uma mesa Bonita O que que é a alvorada? A alvorada é o prenúncio Que vai haver Uma festa De São Benedito E que a Congada A comunidade Da Congada A Irmandade São Benedito Irmandade Nossa Senhora Do Rosário E agora Nós temos aqui Machado Precisa ser oficializado Mas nós temos A Irmandade De Santo Efigênio Que já tem Dois termos De Santo Efigênio Que vai começar A festa de São Benedito Isso para a população Um aviso para a população Então de quinta para sexta-feira Até faz-se a alvorada de madrugada E era uma alvorada Não digo barulhenta Bonita demais Harmoniosa demais Por quê? Porque saiam todos os congados Todos os rolos Rodava a cidade A cidade não era tão grande Igual é agora Mas cada um saia do seu reduto E todo mundo se encontrava Na praça principal E subia Para a praça de São Benedito Anunciando que a nossa festa Estava para começar Estava começando A festa Começa na sexta-feira À noite Com a abertura Da tenda do Congo No sábado No sábado Antigamente não tinha Não tinha A tenda do Congo Então na sexta-feira Era o primeiro dia de novena Não termina a novena Não começa a novena A festa começa Começa na sexta-feira A novena Então era a abertura Da festa do Benedito A parte folclórica O congado E a parte religiosa Da igreja No sábado Tinha normal Apresentação Normal Dos congados Aí era feita Como é feito até hoje Uma divisão No sábado à noite Vai alguns Com Outros E no domingo É o levantamento Do masco Aí começa A nossa festa Aí começa A nossa festa Aí estamos abrindo A festa de Congo Estamos abrindo A festa de São Ele levantou o masco O masco é o que exatamente? O masco Ele tem uma bandeira Uma bandeira Que é a imagem do São Benedito E uma madeira Fica ele ali Ali começou a festa Ali começou a nossa festa O masco O Lúcio pode completar Ele fica Os 12 dias Ele é geralmente Na porta da igreja Na porta da igreja Na frente do cruzeiro Ou do lado O masco Para nós Concadeiro É a presença De São Benedito No nosso meio O masco Para nós É a mesma Naquele dia Naquela hora Representa Que São Benedito Desceu E está com a gente É Que é a representação Entre A ligação Entre os santos E os homens Ah E aí os grupos Os ternos Vão se apresentar No masco Todos se reverenciam Geralmente Todo cruzeiro Também é de madeira Para representar A ligação Entre Deus e Jesus O céu e a terra Já é uma parte espiritual Só que No masco Existe um capitão Tem o capitão do masco E tem o capitão Da bandeira Antigamente Nós já era 13 ternos Dentro da cidade de Machado Aí dividia Ia seis Com a bandeirinha E a seis Com o masco Hoje tem mais ternos Hoje são 19 Aí divide a mesma coisa Vem a metade Que no caso Oito Buscar o masco O masco Bandeirinha Aí Marca o horário certinho Até o horário certinho Sai a congada Para buscar a bandeirinha Vai direto Para a porta da igreja A matriz E a outra turma Pega o masco Vem para a matriz E se encontra ali O masco Ele é trazido também Com o ritual Ritual Ah tá Aí vem Tomado para a igreja Aí entra na igreja Faz a Exatamente Bence o masco Bence a bandeira Bence a bandeira Pega o capitão do masco Vai junto com o masco Capitão da bandeira Junto com a bandeira Com a bandeira Tudo separadinho E os devotos Carregando E os congadeiros Aí junta Aí junta todos os ternos Todos os ternos E faz Em fila E sobe até Na praça de São Benedito Onde vai ser Colocado Erguido o masco São Benedito Com a bandeira De São Benedito Ah Aí levantou o masco Começou a festa Iniciou a festa Festa de pom Aí Nesses 12 dias Todos os dias Vocês têm As apresentações Dos ternos Sim Aí divide Cada dia da semana São dois ternos Três ternos Depende da quantidade De ternos Aí quando for No domingo No sábado É a abertura da ternos É a abertura da ternos Aí tem um terno Aqui na cidade Que chama-se Terno de demonstração É um terno Bem Sempre pegou Quando começam Os mais velhos Hoje já está Mescrando um pouco Nos maiúvos Os mais velhos Vai falecendo Ah Certo Então já está chegando Os meninos E a batida dele Ele é a batida Raiz Só tem um terno Diferente dos outros ternos São só quatro caixas Mais instrumento de corda Não tem Não tem Não tem Não tem tarol E não tem Não tem Instrumento de percursão Muito forte Tem o recorde De madeira O recorde Instrumento percursivo É madeira É madeira Não é de metal E uma pergunta aqui É A origem Quando veio originalmente O O congato A festa As mulheres Não participavam Nos grupos Hoje já tem Mulher Que participam Já tinha Congato No início Que tinha Mulher Mas não eram todos Não Por exemplo No começo Aqui em Machado Não sei se o Russo Conhece essa parte Da história Mas deve conhecer Mas No começo Aqui em Machado Não era nem Esse tanto De terno de congo Aqui em Machado No início Mesmo Quando iniciou A festa de congo Aqui na cidade Festa São Benedito Era Três Quatro Cinco ternos de congo Cinco ternos de congo Isso Quando Que era Mais uma escritidade Você lembra Que ano Que tinha Cinco ternos de congo A festa Começou O primeiro registro Em 1914 Aí ele tem Cinco grupos Isso Em 1914 Pelo livro Tombo Da Paróquia Mas na realidade Lá Na extrema Nas paredes Já tinha A festa De Nossa Senhora Do Rosário E em outra Região Tinha a festa De Santa Efigênia Que era ali No fundo Do Socacá Socacá A funda grama Ali Do 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 Da máquina Mesmo Que a gente fala De coronel Zaria Era ali E a festa De São Benedito É onde É a policlínica Hoje E a festa De São Benedito Delas todas Era a mais Fraquinha Era a menor O povo Saia tudo Da cidade Aqui Para ir Nas festas Na roça Santa Efigênia E Nossa Senhora Do Rosário O que aconteceu Naquela época O padre Viu que o movimento Das festas De São Nossa Senhora Do Rosário E Santa Efigênia Era muito Muito superior Por quê? Porque tinha um congado Que dançava Na roça Resolveu A vir Juntar As três festas Que começou Ali onde A policlínica Aí juntou A festa De Nossa Senhora Do Rosário Santa Efigênia E São Benedito Como São Benedito É um nome Vamos dizer No bom sentido Mais fácil Mas ficou Festa de São Benedito Mas na realidade Era a festa De Nossa Senhora Do Rosário Santa Efigênia E São Benedito Começou ali E dali Foi Mudando de lugar Passou Para Para a praça Do João de Almeida Ali Que é a pracinha Ali perto Da Santa Cruz Que ali Não existia nada Era só a pracinha E não existia Caixa d'água ainda Então a festa São Benedito Acontecia ali Naquele pedaço Da pracinha Onde é o meio De caixa d'água E depois que Os Congadeiros Ganhou O terreno Para fazer A igreja De São Benedito A capela De São Benedito Passou-se a festa Para lá Aí já começou A falar Festa de São Benedito Festa de São Benedito Porque fizeram A capela Para São Benedito E fez a capela Sem torre E sem a cruz Porque a hora Que colocou A cruz E colocou A torre A igreja Abraçou A igreja Aí já Os Congadeiros Perderam direito Na capela Mas normalmente Todo o terreno De compra Tem seu próprio A gente fala Ranchamento Eu costumo falar Tem seu próprio terreiro Nós temos O nosso próprio terreiro Lá Então lá No meu terreiro Pratini Gustavo Todos são Prova Já Pratini Não sei se você sabe Pratini também É Congadeiro Do terreno Já saiu Lá Lá A gente fornece Café da manhã Almoço E janta Ah sim Então Os três dias da festa Todos os três dias Tem café da manhã Almoço E janta Chegou lá de manhã Vai ter o café Chegou na hora do almoço Vai ter o almoço Chegou na hora da janta Vai ter a janta E eu dou uma sorte Muito grande Meu terreiro É praticamente Dentro da praça De São Benedito Vai meus Congadeiros Vai os cachorros Da rusa Papagaio Vezinho Vai todo mundo Lá comer lá E quantas pessoas Assim No máximo Já atendeu Um almoço desse Na janta Na janta Eu acho que Chego a atender Em média Servir lá por dia 250 refeições É E com essas mudanças Assim Por exemplo Da época lá Que vocês entraram Quando criança ainda A manutenção Dessa tradição Do grupo É você vir Do seu avô Do seu pai Você também Todos aqui Ela Acontecia de uma forma Um pouco mais natural Hoje ela está natural assim Ou vocês encontram Um pouco de dificuldade Para a renovação Do grupo A renovação É difícil Mas o natural Ainda acontece Por exemplo Eu tenho Hoje por exemplo Quem aqui tem filho O João tem filho E já tem neto Participa do Congado Por que? Porque ele cresceu no meio É mais fácil É mais fácil esse que nasceu no meio E tradição de família Ele se mantém firme ali Ele se mantém Mas o que vem de fora Já é mais difícil Para recuar Ah tá E o grupo assim O que vocês percebem hoje O grupo tem aumentado de menos Ou tem diminuído O grupo é o seguinte Aumenta Ao mesmo tempo E diminui Agora eu vou te explicar Por que que aumenta e diminui O pai do Gustavo É um exemplo O pai do Gustavo De três em três anos Seis em seis anos Ele dança com o gato Ele vai e dança Aquele ano Dali um pouquinho Já não dança mais O Gustavo Por exemplo Começou com a tatauzinha No colo Fiquei vinte anos longe Foi até uma certa Foi até uma certa idade Aí começou a aparecer As namoradinhas Os bailes de rote Aqueles negócios Trio Aí quando foi chegando Uma certa idade Sentiu alguma coisa Falei Eu tenho que voltar Voltou E isso acontece Aonde eu digo pra você Que tem ano que aumenta E tem ano que diminui Isso acontece com os meninos Mesmo os da família Tá pequenininho Vai Pegou dez Doze anos Treze anos Começa a mexer Com as namoradinhas Bola Sair Jogar um caca Já não quer mexer Com o congado mais Aí fica longe Até os vinte Vinte e dois Vinte e três Aí a hora que dá essa idade Volta pro congado Então Um período Ele diminui Um período Essa Tem essa transição toda E isso é praticamente Em todos os outros É natural É natural Assim É lá da nossa associação Lá fala Nossa Que não é a casa do congado É Talvez o presidente nosso É um rapazinho bom pra caramba Muito competente De querer registrar individualmente Cada congadeiro Eu já tenho batida na cabeça direta É difícil Porque o congadeiro É registrado Ele não pode ter Não é um trabalho Ele não vai ter compromisso Com o teu congado Esse ano Ele tá registrando Meu té Ele quer dançar no teu Vai dar uma democracia Danada Vai ter que mudar Tudo de novo Ele sabe Todo ano Muda de congadeiro Vem congadeiro novo Todo ano E sai Todo ano Então Pra registrar Individual Congadeiro Vai ser difícil É Mas Eu acho que tem que fazer Mas é difícil É difícil Tem o pessoal também Que dança por devoção É Porque a gente já falou Do rei Da rainha Do rei perpétuo Nós falando da procissão E não falando da descida Do mastro Isso A gente tava devendo essa prática Porque aí fez O levantamento do mastro Começou a nossa festa de congo Aí O mastro é o contrário Desceu o mastro Acabou a festa de congo E ele tem um horário Tradicional Ou não O horário Tradicional Era 5 horas Antigamente Era 5 horas E De uns anos Muitos anos Pra cá Mas muitos anos Pra cá Passou Pra 18 horas Porque o povo pediu Que tava descendo o mastro Muito cedo E por que O povo pediu Porque desceu o mastro Acabou com o gado Antigamente Desci Quando eu era moleque mesmo Eu era molequinho Criança pequena Descia 5 horas Desceu 5 horas E ia embora O meu avô Que sempre foi Teimoso E sempre foi Do apá meio virado Também Meu avô Levava o mastro Voltava E ficava Até o outro dia Até o sol clarear E não ia embora não É o último dia Bom Teitava Porque a descida O ritual da descida Então não é só descer Não é descer e levar Pra algum lugar É o simbolo Exatamente Porque o simbologismo Igual você falou Metade vai buscar a bandeira Metade vai buscar o mastro Na descida do mastro É a mesma coisa Metade leva a bandeira Quem buscou vai levar E a metade leva o mastro Só que existe aí Nesse meio termo Nesse espaço O que era a tradição De antigamente Qual que é a tradição De antigamente? Descer o mastro Lá seis horas Eles entram Na igreja de São Benedito Pra dar a benção No mastro Pra dar a benção Na bandeira E na saída A tradição era Os congados Que não levam A bandeira Que não acompanham A bandeira Vai beijar a bandeira Lá No pé da escada Com todos os seus componentes Os congados Que não levam A bandeira Por quê? Porque os congados Que levam a bandeira A hora que ele chega Lá na casa Do capitão do mastro É tradição Era tradição E o capitão Parar com a igreja Com a bandeira Na entrada Da sua casa E todos os tempos Que levam a bandeira Passavam e beijavam a bandeira E despedir Para o ano que vem E despedir Para o ano que vem Da mesma forma Que todos os congados Que vão lá embaixo Levar o mastro Passam em volta Do mastro Despedindo do mastro E do capitão Do mastro Para o ano que vem Isso é a tradição Mais de uns anos Para cá Os congados Tudo quer beijar a bandeira Ali onde vem da escada Não tem Nada O responsável Para organizar Os congados Do mastro Da bandeira Aí todos A bandeirinha Parou na porta da igreja Todos Saiu Um chega Outro Esse vai ser Um trabalho grande Para o nosso rei Com Está desorganizado Porque o nosso rei Com Ele tem autonomia E tem poder Para isso Então ele tem Que já Na próxima Ou nas próximas Reuniões da festa Antes ele Olha Congado que leva a bandeira Vai beijar a bandeira Lá embaixo E eu vou ficar lá Na porta da igreja Se eu ver Que tem um congado Que não é da bandeira Que é da bandeira Ele não vai beijar Ele vai beijar Lá embaixo E quem for Do mastro Beija na porta da igreja Esse é um trabalho Grande Que o nosso Nosso rei Combo Vai ter Para esse próximo ano Puxa 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 Eu tô chegando agora Com um Deus Que trazer Nossa Senhora Eu me convenço Que trazer Nossa Senhora Ei Ei Eu tô chegando agora Ei Ei Eu tô chegando agora Com meu palairo de ouro Ei Cheado de joia Com meu palairo de ouro Cheado de glória São beneditos Eu tô chegando agora São beneditos Eu tô pegando agora Eu vim com Deus Travejando a senhora Eu vim com Deus Travejando a senhora Eu tô chegando agora Eu tô chegando agora São beneditos Eu vim com Deus Travejando a senhora São beneditos Eu vim com Deus Travejando a senhora Tô despedindo Eu já vou embora Ei, ei Coração amor Chora Tô despedindo Eu já vou embora Ei, ei Coração amor Chora Tô despedindo Eu já vou embora Ei, ei Coração amor Tô despedindo Tô despedindo Eu já vou embora Ei, ei Coração amor Chora Tô despedindo Eu já vou embora